Cristian Silva pergunta por que não podemos acompanhar o status da compra e entrega das motos. Dependemos de vendedor para nos atualizar. Logo ele pode passar a moto para outro cliente que aceitou pagar mais. É verdade, ô Cristian, isso é uma realidade hoje. E que eu espero que as montadoras percebam que elas acabam perdendo vendas por causa dos vendedores e das concessionárias. Então, hoje como a gente tem a possibilidade de comprar tudo pelo celular, hoje já é feito, a gente sabe que a gente pode comprar, na época de 2020, do C19 estava pior, muitas concessionárias estavam fazendo venda por WhatsApp e tudo mais, só que as montadoras, elas sabem que isso é uma realidade. Hoje todo mundo faz compra de absolutamente tudo pela internet, existe logística para isso, existe toda a dinâmica pronta, software, segurança, tudo, existe tudo. Biometria, leitura facial, o baralho, entendeu? Dá para fazer tudo, dá para comprar tudo, dá para até financiar, dá para você fazer absolutamente tudo pelo celular e na compra direta. Isso é possível, Cristian. E você, com esse seu comentário excepcional, você quebrou exatamente, quer dizer, não é que quebrou, mas você colocou a grande questão e o grande gargalo da venda de motos e que as montadoras, elas sabem disso. Claro que as montadoras, elas se beneficiam muito financeiramente quando tem concessionários, né? Porque ela acaba diminuindo alguns custos operacionais, enfim. E existir também, concessionários são franquias, tá? Então elas sempre vão ter empresas que têm que comprar uma quantidade X de peças, então eles sempre terão aí um fluxo de peças de reposição quase que constante, né? Para cada região. Então não pensem que para a montadora é uma coisa ruim ter concessionários, não é. É um negócio, é um bom negócio, ainda é um bom negócio no Brasil. Então por isso que o status quo está aí. Por isso que a situação continua, permanece desse jeito. As montadoras mantendo essa roda a girar com os concessionários aplicando o ágio. Ágio de, principalmente na CB300F que a gente viu o quanto absurdo é, né? Uma moto que o preço público sugerido, o preço do Cinderela, que a gente fala aqui sempre, de 20 mil reais. E a galera colocando o ágio de 28, 29 mil reais, tá gente? É isso aí. Tem concessionário vendendo até por 30 mil reais esta moto, CB300F no Brasil. Só que agora ficou escandaloso. Já era escandaloso na época da CG160, sendo vendida a 20 mil. Só que agora está mais escandaloso ainda. Porque não existem motivos. Quando a CG160 era vendida, era não, é vendida, né? Agora caiu um pouquinho o preço por causa da CB300F. Mas quando deu esse boom aí de 20 mil reais da CG160, a gente ainda estava com muitas restrições aí por causa do C19. Então eles ainda tinham aqueles argumentos. Ah, a logística está difícil. Os insumos, as peças, o dólar, o baralho, o cara que peidou lá na Ucrânia, o cara que deu peido lá na Síria. Enfim, a China e não sei o quê. Agora não tem mais isso. O negócio está pegando fogo em tudo quanto é lugar. Mas a logística agora está um pouco melhor. Os insumos estão um pouco melhores. O dólar está estável. Não está baixo, mas está estável. Não está naquela loucura. E por que então? Qual é o motivo? Não tem motivo. É simplesmente ganância. Porque toda empresa tem que lucrar. Mas a ganância aqui no Brasil se supera. Ganância e o ágio. Ágio aqui é louco. E os comedores de capim que compram. Então você colocou toda a questão em jogo. É isso aí. Sua pergunta foi por que não podemos acompanhar o status da compra de entrega das motos? Presta atenção, Honda do Brasil. Olha só o que vocês perdem. E aí vem o segundo ponto do Christian Silva. Dependemos do vendedor para nos atualizar. Logo, ele pode passar a moto para outro cliente que aceitou pagar mais. Gente, isso é completamente louco. Então a Honda, a montadora Honda, em algumas situações... Eu sei que tem muito trouxa que aceita até pagar mais. Mas em algumas situações, eles deixam de vender. Porque uma pessoa, ela deixa de comprar uma moto porque foi colocada para trás na fila. Então ela vai para a concorrência e compra na concorrência. E isso está acontecendo. Eu não vou ficar aqui levantando a bandeira dizendo que o brasileiro é só trouxa. A maioria é trouxa. Mas tem uma quantidade crescente de pessoas conscientes. E eu fico muito feliz de estar fazendo esse trabalho junto com vocês. Esse trabalho não é só meu não. Esse trabalho é de vocês também. Porque vocês estão reverberando. Falando para o vizinho, para o amigo, para o parente, para o colega de trabalho. Reverberando o consumo consciente. Se recusando a pagar absurdo. Entendendo que esses caras dessas concessionárias estão praticando ágil. Então, ô Honda do Brasil, presta atenção. Vocês sabem que eu estou apoiando vocês nessa CB300F. Estou apoiando mesmo. Estou batendo palma para vocês. Mas presta atenção. Vocês precisam abrir esse canal com o consumidor direto. Vocês precisam fazer venda direta à Honda do Brasil. Coloca esse aplicativo para vender essas motos diretamente para vocês. Honda. Presta atenção. Vocês vão acabar com essa pilantragem que os brasileiros estão sofrendo. Vendedor acaba não passando o status da moto. O cara já está esperando a moto. Já está 30, 60 dias. Aí vem alguém, paga mais caro. O vendedor vai lá e transfere para o cara que pagou mais. E a pessoa não tem noção nenhuma de qual é o status dele na fila. Ele não sabe se ele vai receber a moto no mês seguinte. Ou simplesmente porque o vendedor vai lá e mente. Ele diz que não, não. Não chegou, atrasou. E aí joga para a próxima leva, para o próximo lote. E aí quem pagou mais caro, ele coloca na frente. Não existe nenhuma segurança para o cliente. Então, Honda do Brasil, eu peço a vocês. Aqui, vestido de Bel, do Chicrete. E eu falando muito sério. Estou falando aqui sério para vocês, Honda do Brasil. Façam a venda direta. Eu boto o aplicativo de vocês. Dá essa possibilidade para o consumidor. Nem que seja no cartão de crédito. Nem que seja diretamente com vocês. De alguma forma, no Pix. Não importa. Ou somente compra à vista. Coloquem algumas limitações de início. Tudo bem. Coloquem algumas limitações somente para compra à vista, para compra no cartão. Beleza. Mas comecem logo isso. Façam logo. E aí eu sei que vocês vão dar. Porque quando você compra no aplicativo, gente, a Honda, ela pode muito bem fazer todo um esquema de acompanhamento, desde o momento da compra, até a geração do número do chassi, até o momento de liberação lá da fábrica, até chegar a concessionária para a pessoa poder retirar a moto. Mas Honda do Brasil, eu estou apoiando vocês no esquema de venda da CB300F. Eu não sou contra essa moto. Muito pelo contrário. Eu estou apoiando mesmo. Eu fico feliz. Vocês venderam mais de mil unidades nesse mês de janeiro. Então, eu estou vibrando por vocês. Só que é o seguinte, entre janeiro e fevereiro, em um mês, bateram mil vendas, mais de mil vendas. Estou apoiando. Só que o ruim é o consumidor brasileiro ser passado para trás por alguns concessionários, que não são todos. Muitos concessionários estão vendendo no preço legal. Qual foi o preço que eu... Eu, claro, eu estou sugerindo aqui, mas muitos brasileiros nem isso querem pagar. Eu falei, pô, galera, pagando tudo, frete, emplacamento, 24 mil, está no limite. Passou disso. É abuso. E aí, muitos de vocês, eu falei, galera, quem achar que está abusivo até 24 mil, coloca aí. Muita gente dizendo, cara, eu não pago nem 22. Eu não pago nem 21. Está tudo certo. Mas eu, pelo menos, eu falei, ó, galera do norte que está pagando mais caro, paga só 24. Galera daqui do nordeste, do sul, paga só 24 com tudo incluso. Frete, emplacamento. E aí, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão se impondo, não estão comprando. Então, Honda, abram essa possibilidade para os brasileiros. Bota o aplicativo. Vem aqui falar com a gente. Vocês são super convidados. Pocatelha, tiozinho de nome italiano que me segue. Um beijo para vocês. Ó, faz o aplicativo. Eu vou apoiar. Super apoio se vocês fizerem isso. Poxa, eu vou bater palma para vocês. Nem que vocês só coloquem as possibilidades de compra à vista ou compra no cartão de crédito, mas deem essa possibilidade para o brasileiro. Porque aí vocês vão quebrar a perna dessas concessionárias, pilantras, que estão tentando passar a perna em algumas pessoas. Não são todas, tá? Então, valeu aí, Cristian Silva, pelo comentário. E a gente acaba abrindo essa possibilidade. Vão apertar a mente da Honda. Vão lá no Instagram da Honda, da Honda Brasil. Vão lá nas redes sociais. Peçam. Vão lá, você que está me assistindo. Vai lá no Instagram da Honda do Brasil. Vai lá, pede venda direta. Bota a hashtag, Honda vende direto para o cliente. Vai lá. Bora apertar os caras. Porque eu sei que eles têm capacidade para isso. A Honda ganha tendo concessionários. Mas eles têm que, pelo menos, dar a possibilidade para o cliente fazer a compra direta. Todo mundo vai ganhar com isso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto